A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus Desejo meu Espírito Quando dei a alegria de ver a face de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus Peregrino infeliz A grito para a graça de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus Até a minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede, em sede de Deus A minha alma em sede de Deus de Deus, a minha alma tem sede, tem sede de Deus, então irei aos altares do Senhor, Deus, a minha alegria, ao sul da terra, meu Senhor é teu Deus, a minha alma tem sede, tem sede de Deus, a minha alma tem sede, tem sede de Deus. Amém.